Opa, conta-me então o que é que vai acontecer hoje? Bom, hoje este é a celebração, hoje é um dia de celebração, um dia de celebração das atividades que são desenvolvidas e promovidas aqui na Junta de Freguesia de Alcântara, de âmbito desportivo e que se traduzem num conjunto de valores que são transmitidos às crianças através do desporto. A prática desportiva é um fenómeno que se traduz na igualdade e na equidade, que não necessita de qualquer tipo de enquadramento específico para conseguir traduzir esses valores, o valor da excelência, o valor do respeito, o valor da solidariedade e o Comitê Olímpico associou-se a este evento e nós somos parceiros do Comitê Olímpico, do Ministério da Educação, de várias federações, no sentido de trazer a estas crianças uma oportunidade prática de diversas modalidades, que são modalidades do Programa Olímpico e que são, no fundo, são, no fundo, a continuidade do trabalho que está a ser desenvolvido junto das escolas do primeiro e ciclo, segundo e terceiro. Portanto, os miúdos vão experimentar uma data de... Sim, experimentam várias modalidades. Vamos esperar agora, se não... Fomei, fomei. olá, bonito dia, olá Gita. E aí Não é isso? Não é isso? É isso aí? É isso aí! Oh! E aí? Ah não, eu sei que você é polícia! Vai correr os carros, acompanha-me! É que é isso aí? É que é isso aí? E aí? Tá com mais um equilíbrio! Tá com mais um equilíbrio! Onde é a games? Eu ia-te perguntar se os miúdos vão experimentar uma data de desporto olímpico e ao mesmo tempo experienciar também os valores olímpicos, não é? Sim, o que vai haver aqui hoje é o contacto com atletas olímpicos, com modalidades olímpicas e, no fundo, nós conseguirmos, através dessa celebração, dar a conhecimento também à comunidade o que é que está a ser feito no dia-a-dia, nas escolas de 1º e 5º, com este projeto do Escola Mais, através do desporto, conseguir chegar às crianças, às famílias e à comunidade. O que é esperado? 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 O que é que é que é? Bom dia, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Pronto, agora vamos fazer um enquadramento para amanhã. Ok. Ok, e amanhã? Amanhã temos o Fórum de Desporto e Educação e que tem como objetivo focar-se nas ações e no desenvolvimento desportivo, não só do ponto de vista da freguesia, mas também do ponto de vista nacional, de Lisboa e do desenvolvimento desportivo nacional, porque obviamente a freguesia não está dissociada daquilo que são os programas de desenvolvimento desportivo a nível nacional, têm um foco, têm diversos painéis ricos do ponto de vista do conhecimento e do ponto de vista da maturidade daquilo que são o pensamento sobre estas matérias e parece-me importante que nós consigamos e que eles consigam traduzir aquilo que são as preocupações para o futuro e o que é que querem do desporto para o futuro. São, no fundo, as pessoas que estão à frente das instituições, que estão à frente das federações, que estão à frente do Ministério da Educação e que nos poderão dar indicações sobre aquilo que querem daqui para a frente e, obviamente, nós competirmos já a nós também desenvolvendo o nosso papel dentro deste contexto e será um momento de reflexão importante para toda a gente presente. Ok, está ótimo.